Tô subindo o resultado agora aqui, ó. De quê? Tô com manteiga. Bom dia pra você que tá aí do outro lado, começando mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade, como de sempre, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Eu, Márcia Lasmar, e claro, com a sua participação efetiva para juntos comandarmos aqui uma hora e vinte minutos de programa dedicados ao seu bairro, ao seu município, aquilo que acontece na sua comunidade. Vou dar um mordido especial pra Marcinha, que arrebentou na comida e que hoje tem a missão de mandar um beijo especial pra nossa chefa Marcela Rosa. É claro que a gente tá atrasado porque o Davis Alberto, nosso repórter cinematográfico, quando deu meia-noite e um minuto, ele já estava publicando no Facebook, querida chefa, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns. Na sequência, na sequência, meia-noite e dois, repórter cinematográfico Gato Júnior, chefa querida. De férias, hein, gente? Chefa querida. Foi o segundo, mas aí não bastasse. Meia-noite e três, meu querido Franklin Moura, repórter cinematográfico, chefinha, que Deus me ilumine. Aí, você viu, né, como é que ficou a cara do Jefferson Muniz. Perdeu, playboy! Do querido Eduardo Asfora, que ficou... Perdeu, sim. Agora eu não posso nem dormir, que quando eu acordo o pessoal já felicitou. Chegou na minha frente? Ah, não é possível. Mesmo atrasados, a gente vai desejar um feliz aniversário pra querida Marcela Rosa, nossa gerente de jornalismo. É isso, Jefferson Muniz. Cadê o Eduardo Asfora? Vira aí, Dudu, pra câmera do Carlinhos. Gente boa! Ê, beleza! Agora é contigo. Não, me dá pra cá, cara. Olha lá, gente. Vamos lá. Querida chefa Marcela Rosa, a gente deseja nesse dia muito especial que nós consigamos atender as suas expectativas. Não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Ei, vamos lá. Marcela, olha, um grande beijo, feliz aniversário. Já tá com a minha câmera preparada? Tô dando tempo pra preparar a minha câmera pra poder mandar um beijo. Peixinho Coração Explode. Porque hoje... Eu já tô comprando caçoca. Ei, paçoca não é de castanha não, menino. Paçoca não é de amendoim? É. Ei, vamos lá. Vamos mandar um beijo. Peixinho Coração Explode com direito ao aviãozinho. Bordorzinho no final e tudo mais pra Marcela, que tá todos os dias aqui, trazendo sempre essa inspiração profissional pra gente. Você podia mandar um beijo pato no tucupi. Ela gosta, né, de pato no tucupi. Beijo pato no tucupi. Gato Júnior já fez pato no tucupi pra ela. Aliás, é por isso que Gato Júnior tá de férias. Gato Júnior é o único repórter cinematográfico que tira três férias no ano. Porque ele faz pato no tucupi pra ela. Eu não sei fazer nada, coitada. Aí você só dá beijinho. Eu vou tentar dar um beijo, peixinho Coração Explode com pato no final. Felicidade. 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 Felicidade mesmo. Que Deus abençoe grandemente a sua família, seus filhos maravilhosos. Que Deus te abençoe. Você, seu esposo, a família maravilhosa que você tem grandemente, com muita saúde. É o que essa equipe que está sob seu comando deseja todos os dias. Não só hoje, mas todos os dias. Porque você merece. Eu mandei a mensagem para elas em seguida de muita saúde e muito amor. Porque se a gente tiver amor e saúde, o resto se resolve. Eu quero mandar também um outro beijo, Amaral. Rapidinho. Claro. Um beijo pra minha querida Kumadi, Patrícia Fraga, que tá fazendo aniversário hoje. Pati! Feliz aniversário. Muitos beijos, muitos beijos, muitos beijos e muito amor e muita saúde também. Mas é um negócio sério aqui. Agora eu tenho que denunciar aqui uma questão de plágio, né? Porque o diretor Ivan Nascimento tá falando aqui no meu ouvido que você plagiou o comentário dele no Facebook para a diretora do jornalismo Marcelo Alves. Que horas ele mandou essa mensagem? É, você... Que horas tu mandou essa mensagem? Ele já mandou faz tempo, ele já mandou faz tempo. Ele já mandou meia-noite e cinco. Não, aí você vem e fala exatamente o que ele escreveu lá no Facebook. Que negócio é esse? Eu e Ivan, a gente já se conhece há muito tempo, a gente tem meio que uma sintonia assim, entendeu? Eu não tô falando que não é sintonia não, foi plágio mesmo. É plágio a cabeça dele. Deixa pra lá. Vamos em frente com o programa agora. Aliás, vamos fazer o seguinte, pra todos os aniversariantes de hoje também, aquele abraço, aquele beijo especial da querida Marcia Lasmar, a dona do beijo, peixinho, coração, aviãozinho explode, mas não é o avião que explode, é o coraçãozinho. A gente sempre faz questão de deixar isso claro. Então vamos mandar um beijo de novo pra todo mundo. Quaco. É um papo. Quê, quê, quac, quac. Quac, quac. Faz o leite uma alegria. Terça-feira, edição de... O pato da Marcia Lasmar faz quac. Meu Deus. Nossa, eu não treinei o pato, só treinei o beijo, peixinho. Terça-feira, edição de número 1161, vamos falar do nosso agora impresso de hoje, que está aí em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa por 50 centavos, você fica muito bem informado com as notícias do dia, e aí a gente traz aí esse destaque, né, da manchete, suspeito de matar sargento, do sargento Camacho, Afonso Camacho, é preso, mas está sob investigação. A polícia não confirmou ainda, porque, claro, inquérito policial tramita em sigilo justamente pra não atrapalhar as investigações. A polícia deve ter informações aí que, obviamente, não foram divulgadas e nem podem ser divulgadas até a finalização do inquérito policial, mas esse é o destaque do nosso agora de hoje, destaque também aqui do programa da comunidade. E agora você ganha, você compra o seu agora impresso todos os dias por 50 centavos e pode ganhar 100 reais. Hoje é o dia do quinto sorteio, meu amigo, você está pensando o que? É brincadeira? Não, já comprou o seu agora impresso 50 centavos, transforma em 50 centavinhos em 100 e ainda fique bem informado de quebra. É isso que faz o agora impresso, dando pra você todos os dias uma grande chance de colocar um dinheirinho a mais no bolso pra quem sabe realizar aquele plano de fim de semana ou até pagar alguém pra desgamprear aqui o jornal pra você, como faz a Marcelo, mas com medo de furar o dedo com o grampo, aí depois vai ter que tomar uma antitetânica, né? É... O negócio é sério, Marcelo, me dá esse resto de jornal pra cá, porque você gosta da primeira página, essa aqui, aliás, tem que estar intacta, viu? Não pode estar dobrada, amassada, rasurada, molhada, de jeito nenhum. Nem pense mais em usar a capa do agora impresso depois que você ler pra limpar o vidro da casa ou aquela mesa de centro, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque aquele código que fica aqui no cantinho, você que comprou hoje cedo, sabe qual é o código que a gente tá falando? Ele fica exatamente no lugar aqui de onde está escrito cortesia. Esse código aí, se você não ganhar os 100 reais do sorteio do dia, hoje é o quinto sorteio, aliás, você ainda concorre a 30 mil reais mais uma motocicleta no dia do Agora é Festa lá na Zona Leste da capital. 30 mil reais e mais uma motocicleta, mas você precisa ter o seu jornal intacto, como Amaral, muito bem eu disse aí. O sorteio vai ser no dia 27 de setembro de 2015, na segunda-feira a gente vai estar aqui esperando por você, pra você vir receber o seu prêmio. 30 mil reais mais uma motocicleta. E enquanto isso, a gente vai fazendo todos os sorteios aqui todos os dias. Mas veja que surpresa bacana, eu abro aqui a página de cidade do Agora Impresso que você me deu e aí tem um anúncio aqui do meu querido Nunes Filho e é claro que eu vou registrar, né? Não quero nem saber se é da estilo, da bola do produtor, só sei que ele vai fazer show de inauguração. Close, close aqui no Nunes que é nosso grande amigo, agita as comunidades e que vai fazer esse show usado aqui. Muito justo ele estar em destaque, aliás, nesse banner, viu? Abraço, Nunes. E você também pode, lembrando só mais uma vez aqui pra falar do nosso banner, deixa ele se virar, ele que se coce. E olha só, gente, você pode vir mais um pouquinho pra cá, Amaral, que tá do meu lado, só mais um pouquinho. Porque tá muito longe. Fica aqui, pronto, tá bom aqui. E olha só, se você não vier buscar... A câmera roubou, né? A gente estava tentando... A câmera fantasma. A câmera andou sozinha. E olha só, se você não receber, se você não vier buscar o seu prêmio, porque você tem que vir aqui, você que foi sorteado com a combinação aqui, com a sequência de números, foi sorteado, tem que vir buscar o prêmio no outro dia, aqui no programa, até a hora do sorteio. Se não, acumula. Então, nós estamos esperando que o ganhador do sorteio de ontem, da quarta, do quarto sorteio, venha até o horário do sorteio, que acontece sempre no último bloco, pra poder receber. Se não, a gente vai sortear hoje 200 reais. Não, já estava acumulado. De ontem, né? 200 reais, a gente vai sortear 300 reais, se ele não vier buscar. Atenção, muita atenção, viu? Tá bom, né? Trazer então, assim. Ô, Amaral, fazer um peixe no fim da semana, achar os amigos. Já tá aqui, gente. Tá aí contigo já, Amaral? Quase. Quase. Multiplicando. E não se esqueça, quanto mais jornais você comprar, maiores são as suas chances de ganhar, viu? Então, vai comprando lá. Não perca tempo. Vamos fazer o seguinte, você também encontra as informações do Agora Impresso, nosso portal de notícias, o www.entempo.com.br. É fácil acessar no seu tablet, smartphone ou computador pessoal. Você fica bem informado, diretor Ivana Cimenta, navegando na home page. Vai baixando aí pra você ter uma ideia de todas as informações que são facilmente encontradas no nosso portal de notícias. Olha só aí o diretor trazendo pra você em destaque naquele banner ali, as combinações dos sorteios que já saíram, entendeu? Olha, dá uma olhadinha ali. Se você, claro, perdeu o sorteio, perdeu o programa agora e quer saber qual foi o número que saiu, porque não deu tempo de acompanhar. Esse número fica ali no portal em tempo, fácil, fácil ao seu encontro. E, portanto, se você é um dos ganhadores, corre pra cá, meu amigo. Aliás, só tem um ganhador. É importante a gente dizer isso, viu? Só tem um ganhador. Então, corre logo pra cá, porque tá valendo 200 reais. Se você não vier buscar, a gente vai sortear 300. E tem mais. Você que tá aqui com aquele objeto, com guarda-roupa, com a cama, com o colchão. Com o carro, com a moto. Com a moto. Aliás, alô, meu amigo Mário Marcelo, que tá tentando vender a motocicleta dele. Vou te dar uma dica hoje especial, cara. Pega aquele restinho de dinheiro que tá sobrando ali, faz seu cadastro no Classe em Tempo e paga pra ficar no destaque, porque do jeito que a sua moto é bonita, vai ser muito fácil vender. Vai ser bonito. Olha, www.classeemtempo.com.br. Você entra no site, faz o seu cadastro, publica a foto que você quer aí lhe anunciar do objeto, imóveis, veículos, empregos e negócios, serviços e muito mais. www.classeemtempo.com.br. O espectador tá ligando agora, pedindo pra você repetir o W. www.www.classetempo.com.br e faz... Ele tá rápido, Ricardinho, hoje, né? Ele tá atrasado, né? Tá uma coisa, né? Pra ter entrado antes, né? Então deixa passar, Ricardinho, quando for assim. E você vende aí e não se esqueça que dando aquele arremate, fazendo aquela borda, aumentando, dando aquele destaque, igual o Mário Marcelo vai fazer, você ainda pode aí pagar uma taxa a mais, mas vai vender muito mais rápido o seu objeto. Márcia Lasmar, que entende tudo de arremate, porque quase uma construtora profissional já fez umas 300 casas lá pro lado da Zona Sul, da capital amazonense. Pô, aliás, Zona Sul da capital tá ligada com a gente. Alô, Japiim, você que tá aí no Educandos. Obrigado pela audiência de todos os dias, a Zona Norte de Manaus, Cidade Nova, Manoa. Você que está no Nova Cidade, no Santo Eteovina, a Zona Oeste em peso. Tem que mandar um abraço especial pra todo mundo que tá na Compensa, acompanhando o programa da comunidade. Quem tá na Zona Leste, Zumbi, São José 1, 2, Armando Mendes, todo mundo ligado com a gente. A capital e o interior em mais uma edição do Agora, que já já volta com informação, destaque de polícia e comunidade. Fiquem ligados, o Agora desta terça-feira já está no ar.